Mais uma live toda especial para você amigo criador de pássaros Quero falar sobre algumas coisas que eu julgo relevantes E vamos logo ao que interessa, tá certo? Bom, primeiro ponto que você tem que saber Por que é necessário você tocar um CD, um cartão de memória Para um pássaro, seja ele de qual espécie seja Por que é necessário? É claro que esse pássaro nascido em cativeiro, né pessoal? Ele não tem naturalmente o seu pai ali próximo de alguma árvore, né? Cantando para ele Daí então a necessidade dele ouvir o canto da sua espécie mecanicamente Isso através de um aparelho É claro, estou falando isso porque eu já imagino que você tenha aí o seu pássaro professor Ou o seu aparelho aí da sua preferência que você ensina para os seus pássaros, né? Caso você ainda não tenha, você pode entrar no nosso site PássaroProfessor.com E poder então adquirir um aparelho para ensinar O seu filhote de coleira, o seu filhote de bicudo, de curió Trinca-ferro, canário da terra E outros pássaros também Que você possa estar criando Então pessoal, vamos começar falando aqui para vocês Sobre a necessidade Que você precisa Tocar O canto para este filhote É necessário Que esse filhote escute O canto da sua espécie Desde o dia que ele nasce Existem alguns criadores que até defendem Que ele já escuta o canto e pode aprender Ainda dentro do ovo Ainda dentro do ovo Ele já consegue escutar E também já consegue Pegar ali O canto da sua espécie Então Bem cedo Logo cedo Você já começa então Passar O canto do pássaro De acordo com a espécie De pássaro Que você está criando É muito importante Que isso comece logo Cedo Assim que ele venha nascer E você já deva estar Tocando o canto Para esse pássaro Música 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 Música